Fala galera tudo, gente beleza com vocês meus filhos, filmo ó, gente vamos fazer um vídeo agora, 6 minutos, não, vou fazer 4 minutos agora o vídeo, 6 minutos não, 4 minutos, tá, perdão aí. Gente, vamos fazer um trailer aqui sobre amanhã tem aula, 4 vídeos sobre a física da matéria que o Juan tá trabalhando no liceu, tá, e o meu conteúdo que tá trabalhando aqui nos estudos online dele, que o xerife vai pegar pra dar pros vídeos presentes, amanhã, então, amanhã aula, aula normal com o xerife que é do Gomes de Souza pros vídeos presentes, sem seus infernais do rei madrinha, não parece pra ter nada, então, só fica batendo boca com a gente, sem parar, parece que é doido, então, acho que é mais legal ainda, então, deixa eu gostar, tá vendo, estranho, então, tá, gente, vamos pro xerife, ficar do Gomes de Souza pros meninos amanhã, então, vamos fazer o try, né, que amanhã vai ter lanche, mas vai ter biscoito de chocolate, aquele biscoito lá da Maria, biscoito Maria e chocolate, aquele biscoito que eu quero comprar aquele biscoito pra mim, que aquele biscoito é muito bom, eu gosto muito dele, nossa senhora, que sabor aquele, sempre massa, né, então tá, um quilo aquele biscoito que pesa pra poder ser comprado nas farmácias, ou na, no supermercado, eu acho que vou passar lá na, no supermercado leve, como é sábado que eu vou comprar lá, mas é sábado que eu vou de manhã, tudo é fechado, né, então, gente, vai ter algo que eu vou chegar no blog, não vai ter um biscoito de manhã, gente, as notas vão começar às três horas, tá, só, só esse vídeo, eu tenho uma notícia pra vocês, vai ter um biscoito de ventilador, ventilador é pra aquele coisinha do Juan, o ventilador grandão vai ser reservado pros meninos do Rio de Janeiro, tá bom, e pros meninos também no GoFlux, pros meninos de qualquer professora que as unidas entes, né, então, quiser bater bom com o GoFlux, bate bom com o GoFlux à vontade, gente, é muito fácil, nossos professores agora estão preparando as aulas pro nosso estúdio, nossas aulas anteriores, eles estão servindo mais conexões pra poder mandar nossos usuários, tá, nem pensa na parte pura que eles estão fazendo, dá um milhão de sucesso na televisão, né, eu como aquele otário mandou trabalhar tão cedo assim, não pode trabalhar agora não, né, tá perigoso, né, gente, é muito simples, né, mas quem ganha das eleições, né, gente, que vai começar agora em outubro, então, gente, nós estamos com mais conexões pra vocês também, é, participar do endereço, então, eu vou acabar o vídeo agora, é rapidinho, vocês viram de manhã, o Giro do Juan, seu Giro, né, seu boi, hum, o Giro, o Giro, o Giro é o boi do Juan, boi do Nelore, não, Giro, que a terceira Suzana não vai dar pra ele, né, quando ela apaga a luz, quando ela aparecer, começar a metade pra ele, que ela tá muito culpada com a filha dela, né, eu já conheço a Lívia, eu já, eu já mandei minhas espera no Instagram e respondei um coraçãozinho lá, Lívia, Lívia, com a Lívia, com a Lívia, com a Lívia, né, eu amo dali, o Juan sempre quis ter um fim de relacionamento, eles têm um papo bem relacionado, bem amigado com a Suzana, com a Lívia, com o Lucas, com a Luana, com a mãe, com a Salvador, né, então tá, o Juan tá com saudade dos amigos dele, né, porque tá, a doença tá perigoso, então não pode visitar, né, então tá, Suzana também manda um beijo pra Lívia, viu, pra Mãe com a Salvador, pro Lucas, pro Maninho também, e o Giro e a Lara, namorado do Juan, e todo mundo aí, tá, e Maria também, é, a mulher dele, a esposa dele, da mais nada, com a gente pra aqui, com o seu vídeo, deixa, como vocês se inscrevam no canal, falou!